O dia em que nos conhecemos Alguma coisa em mim mudou Sentir estar amanhecendo A noite da desilusão O dia se encheu de flores E o céu escuro se abriu E o sal que me embalou nos braços Achei calor em seu abraço Meu pobre coração sorriu A luz que reluziu nos olhos meus Brilhou e refletiu nos olhos seus Foi muito mais do que eu imaginei Amor, te amo tanto que nem sei Te amo tanto que nem sei Fica difícil de explicar Faltam palavras pra dizer Só não dá pra esconder A paixão em meu olhar Te amo tanto que perdi O jeito de me declarar Estava sendo pro amor quando te vi Eu não sabia o que era amar A luz que reluziu nos olhos meus Brilhou e refletiu nos olhos seus Foi muito mais do que eu imaginei Foi muito mais do que eu imaginei Amor, te amo tanto que nem sei Te amo tanto que nem sei Fica difícil de explicar Fica difícil de explicar Só não dá pra esconder A paixão em meu olhar Te amo tanto que perdi O jeito de me declarar Estava cego pro amor quando te vi Eu não sabia o que era amar Te amo tanto que perdi O jeito de me declarar Estava cego pro amor quando te vi Eu não sabia o que era amar Amar Amar